Olá meus amores, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui nesse canal, que vocês não estão acostumados a ver por aqui Esse vídeo vai especialmente para vocês que gostam do pink, que gostam do rosa forte, que gostam do rosa chiclete Principalmente o pink, assim como eu, eu amo o pink Então, para você que gosta desse tom, dessa cor, dessa maravilha, como eu diria A novidade, que com certeza vocês já sabem, mas eu quis trazer aqui no meu canal para vocês É que a tendência do inverno de 2022 e 2023 é o pink Tanto que já temos desfiles de moda que foi feito Tudo na cor pink Tudo completamente, a moda, a tendência é inteira, a coleção completa, tudo na cor pink E eu vou trazer aqui nesse canal para vocês, umas páginas, para vocês verem, gente, como que está em alta Então, vocês que gostam já dessa cor, gente, se joguem, se joguem mesmo Se joguem com tudo E vocês vão estar super na moda Valentino trouxe uma coleção completa Feita, um desfile inteiro, completo, tudo no pink E eu vou mostrar umas partes aqui para vocês, alguns detalhes do desfile E a gente vai falando sobre essa cor maravilhosa E você que tem às vezes medo de usar Ah, Lu, mas eu acho que eu não consigo usar tudo o pink Claro, é difícil quem consegue usar tudo o pink Eu consigo, se for para mim usar, eu usaria Ah, coloca uma blusinha, talvez um short, talvez uma calça, uma sainha E vai indo aos pouquinhos Talvez um acessório, uma bolsa, um calçado E vai se jogando aos pouquinhos Quem sabe você se acostuma Pode conseguir usar essa maravilha do pink No seu look completo Talvez eu teria um vestidinho, um vestido longo Então tá muito em alta, gente Para vocês que são pinks, gente, que maravilha Muita gente às vezes usa para falar Ah, que o rosa é coisa de criança É infantil Gente, não tem nada disso Rosa é chique Pink é chique É a moda de agora 2022, 2023 O nosso black agora é pink Bom, você que tem coragem de usar o look pink Você pode usar um vestido Ou você pode usar um conjunto completo Ou você pode usar também essas calças de bolsinha Uma camisetinha Ou um vestido longo Aí vai depender de cada gosto, de coragem Se tá friozinho, uma botinha Um lequinho mais curtinho Ou uma sainha com blazer, né Ou você pode pôr um vestido longo Se você vai numa festa Ou então se você vai no culto Você é evangélico Vestidinho mais do joelho Ou se não você vai sair à noite Pra baladinha, uma calça Você pode brincar com a parte de cima E também tá usando muito O pink, o rosa com o vermelho Gente, pra quem tem a coragem De abusar das cores O rosa com o vermelho Também está completamente em alta Você também pode abusar de cintos De acessórios Bolsas Calçados Talvez uma rasteirinha Se o dia não tá frio Tá meio quente Então você pode também colocar acessórios Às vezes você não tem coragem De colocar a roupa pink, um rosa Você pode colocar um colarzinho Uma pulseira Acessórios Também já vai te deixar dentro da moda E essa é a coleção Valentino Que foi feita completamente inspirada Na moda de 2022 e 2023 Ele fez uma coleção completa Tudo pink Tudo pink mesmo, gente Então, pra vocês que gostam do rosa Do pink Principalmente o pink, gente Caia com tudo Caia com tudo Porque agora chegou a vez do pink Não é o black Agora o nosso black é o pink No, no, no He took me back to East Atlanta No, 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 no Oh, but my heart is in Havana There's something by his manners Oh, no, no He didn't wake up without How you doing? When he came in He said there's a lot of girls I can do it When I can do it I knew him forever in a minute That's all I'm right And if I say she got matter in him He got me feeling like Uh, 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 uh I knew it when I met him I loved him when I left him Got me feeling like Uh, 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 uh E é isso aí, meninas Espero que vocês tenham gostado Dessa tendência aí 2022, 2023 E deixem nos comentários Se você usaria ou não Porque eu quero saber, tá bom? Até a próxima Beijinhos Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Oh, yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries as we're falling down Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be I know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it Let's take it slow Let's take it slow Tchau, tchau